Como diria aquele ditado, né, Sterling? Se não fazia gambiarra, não é nóis, né? Não tem como, rapazada. Olha a gambiarra que a gente fez aqui, ó. Olha isso. Ah, nóis é brasileiro, né, cara? Fala, teu faminho. Cara, eu achei que essa gambiarra aí se passou, mano. Os caras pegou quatro pontas pra colocar o negócio ali, o bag? É, foi aquela gambiarra de brasileiro, né, mano? Olha ali, ó. Improvisado, ó. Ah, o importante é que deu certo. Eu ia comentar agora, o importante é que funcionou, Renan, porque, pensa, vai ter comprado todos esses bags e não conseguir transportar eles, mano. Melhor na gambiarra do que sem, você não acha, velho? Porra, eu acho. Bom, galera, só tem um pequeno porém, mano. Eu vi que esse trator tá um pouco empinadinho, né, Renan? Não, por enquanto ele tá. Ele tá dando umas... Tá conseguindo? Empinada. Mas a gente dá um jeito, né, mano? Ah, dá pra pôr um peso depois, cara. Eu ia comentar agora, será que não precisa colocar um peso aí, não? Um trator? Então... Fabinho, coloca a tua testa aqui, velho. Não, não é não. Muito pesado. Vem de um outro trator. Não é não. Não deu certo. Deixa aqui essa aí. Olha, eu vou organizando aqui, por enquanto o Renan vai colocando a coxinha aqui. Eita, passou reto. 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 Será que vai caber duas cada lado, mano? Uma cada lado, não? Verdade? Não cabe, mano. Passar a fita aqui nela, Stary. Só pra ela não se mexer, tá? Se você dá uma empurradinha nela, Renan, acho que vai, mano. Só que no caso, pega o fertilizante também, pra não bagunçar, tá ligado? É, eu vou tentar, né? Mas você sabe que é a física do farm que é uma beleza, né? Ele tá muito pertinho aqui, né? Pertinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Começou. Cara, o engraçado é que quando você quer engatar um que tá aqui, ó, Stary. Tem que vir aqui pra engatar ele, tá ligado? Eita, pega. O bomberto tá empinando, galera. Vamos com o carro, porque ele tá bravo. Vamos fazer o foda. Maneira no braço aí, homem. Você puxou o negócio com tudo. Tem que tomar cuidado, galera. O bomberto tá bravo. Acho que o Renan, nós andamos fazendo muito exercício com o braço, tá ligado? Nossa, olha. Aí, levantou com tudo. Pega o que dando. Pia, aqui nós é manobrador, Fih. Deixa com nós o Vick. Pega o carro, Renan. Agora coloca na beiradinha do Loto ali, ó. Aqui, ó. Beleza, vou pôr na beiradinha do Loto ali, tá? Aí, você bota na beiradinha que eu e Stary ajeitamos aqui. Stary. Fazendo que eu tenho que dividir essa carga. Soltei, soltei. Ficou bonitinha, hein? Ah, mas aí eu põe isso aqui, ele foi lá e jogou. Ah, vai. Ah, é pra colocar. Eu tô tentando arretar o negócio certinho, galera. Mas tá ficando pior. Acho que eu vou deixar do jeito que ele tá colocando. Olha essa fita de novo aí. É que na real, Stary. Na real, na real mesmo, a gente tem que puxar esse outro aqui, ó. Vai pro lado. Eita, pega. O negócio tá empinando aqui, Rafael. Não, ficou bom. Olha aqui do lado, você vê? Olha o outro, tá certinho. Ficou bom, ficou bom. Eles meio que grudaram as coxinhas na outra. Na massa. É, olha aí. Cara, eu acho que se pá, mano, cabe até mais duas aqui. Sabe por que eu tava empinando? Porque o fertilizante, galera, ele é um pouco mais pesado, mano. Um pouco? Bastante. Bastante? Vai pra frente um pouquinho, Ana. Coloca mais pra frente possível, pra você colocar do lado de cá, ó. Mais pra frente um pouquinho. Mais pra frente. Levanta o bag, levanta o bag. Levanta o bag. Vira o guincho agora. Vira o guincho. Pô, Amin, você não falou que tu é motorista, cara? Levanta o FL e vira o guincho. Pode me apavorar, eu descrito pico-bala. Aí, agora pode abaixar e soltar. É, só abaixar e soltar o negócio que é. Solta o saco, Amin. Tá grudado no saco. Ai, eu fico me apavorando, é isso aí, viu, ó. O Fabinho, o negócio tava certinho em cima do negócio, não precisa nem de eu mexer. Ele vai... Não, olha aí, ó. Ele fica apavorando a gente, mano, aí a gente fica caquinha, tá vendo, ó. Vendo espaguetes. Coloca na bundinha. Coloca na bundinha, tá agora. O cara é doce, mano, eu vou ficar bala nele, não é moral, não é bravo. Meu Deus do céu. Ai, ai. Tá em cima, volta no saco ali. Rapaziada, hashtag saco aí. Não, mereceu, mereceu mesmo. Vai pra frente, Coquinha. Aí, solta, solta, vai ficar perfeito. Não, guarda muito. Ai, ai, ai. Tá falando demais, cara. Vou derrubar o saco de novo. Deixa eu colocar a cinta aqui pra eu derrubar o saco. Ai, meu Deus do céu, vou te contar um negócio, velho. Depois, na hora que você for... Quando vai for lá pra Céia de Norte transportar, você cuida das curvas, mano. Porque esses negócios pesados pra tombar as carretinhas é doipalito, velho. Eita, é verdade. Vou comprar mais dois aqui, rapaziada, que o Renan consegue colocar ali, ó. Não, comprar mais um não, chega. Vamos ver aqui, ó. Mano, o tamanho desses negócios, né? Os bens. Tá bom, o Renan tá carregando bem, velho. Tá massa. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tá dando empurradinha no outro ali por susto mesmo. Mas tá bom. É que eu errei o pedal, mano. Errei o pedal ali, me apavorando. Aí, aí, ó. Ó, esse aqui tá meio torto. Deixa eu olhar isso aqui pra mim. Aí, agora ficou bom, agora ficou bom. Ficou bom. Pode passar atrás, já passou. Vamos lá pro outro lado. Só daí, fica aí perto não. Como diria minha mãe, melhor ficar perto de um que tá cagando que trabalhando. Não fica perto. É verdade. Nossa, esse jantado eu não conhecia, não, velho. Mas faz sentido. Faz sentido. Ou não, né? Ou não. Minha mãe que fala isso aí. Eu não queria ficar perto do Fabinho cagando, não. Nem eu. Tá louco? Pequeninho, gotoso. Engraçado, é que dá uma conchada no negócio, né, rapaziada? Tá do lado certo, o bag dá um 360 e vai do outro. Mas tá bom, portanto, é que importa. Ele quer sair dançando, ué. Tá, ainda. Vamos ver se ele é profissa mesmo. Não, daqui a pouco o menino tende a pegar no sacapas, mas nunca mais erra. O Renan tá indo bem, velho. Ah, é até porque o Esteliz é profissional, né, hein? Ah, é? Eu acho que o Renan merecia uma nota 10. Poderia ser doutorado? Poderia, mas tá bom. Galera, deixa uma nota 10 para o Renan nos comentários. Eu acho que ele mereceu um 10. Eu acho que é menos um. É menos um? Não, peraí, eu vou te derrubar tudo do seu carregão, então. Tá criticando o serviço? Então faça o melhor. Cara, fica só na criticância, né, mano? Não, eu falei pra você, cara. Você tá ficando profissa de pegar no saco, sim. Fica cara da vida aí. Fica criticando o serviço do outro aí. A supervisão era no amiguinho, né, Renan? Cuidado, homem. Cuidado. Carga preciosa. Carga preciosa. Ó, isso aqui que vai nascer nossas... Tenta adiobar mesmo, você viu, né? Se não tivesse a fita. Você pode falar, por favor? Obrigada. Tá, está, ele passa a fita aí. Aí, agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora pode ir embora. Ó, é física pra quê? Eu falei, Fabinho, enchei aqui. Enchei aqui. Olha que tipo de cinta é isso aqui. Essa aqui eu também não conhecia. Na tecnologia. Vamos deixar isso aqui, pelo amor de Deus. Porque essa cinta aqui também é... E vamos embora. Olha, quem que apareceu na plantadeira aqui, na... Nas coisas? Não, ele estava enchendo ela, homem. Não, ele estava enchendo ela, ué. Ah, vocês já encheram ela. Entendi. Agora ficou bom. Ó, galera. É o seguinte. A gente tinha conseguido alguns parts, apesar de vocês viram que bugou, tá ligado? Então, com aqueles parts que bugou, que não conseguiu colocar café, a gente encheu as contadeiras. Ah, e esse jaguará... Exatamente. Não perdeu o dinheiro, né? Esse jaguará quadrado aqui, eu não sei... Galera, não compra isso aqui, que não funciona, mano. A não ser que nós ter feito errado, tá ligado? Mas não, funcionou. Pera aí. Galera, quando funciona, vocês têm que pegar isso aqui, ó. Vou pegar lá no meio do mato, lá. Cadê isso? Aqui, ó. Por que não deixou no cantinho bonitinho mesmo? Não, não. No cantinho, é ali fora, ali, ó. Vai pra lá. Porcaria. Errou. Porcaria. Você não vai, não? Eu vai. Quando a porca está triste, você fala pra ela, porcaria. Ela vai ficar feliz. O saco quadrado está sempre usando. Calma pra vocês. Vamos trabalhar, homem. Deixa esse negócio aí. Vamos brilhar. Vamos brilhar. Ai, Deus. Bom, rapaziada, eu sei o estado. Tipo assim, voltando porque é o assunto da questão da plantadeira, eu sei que muitos vão falar que esse modelo que eu peguei, ela planta menos culturas. Só que depende muito com o que a gente for trabalhar agora no começo, cara, porque... Vamos plantar trigo, viu, Renan? Vamos plantar trigo no começo, beleza? Bora, bora, então. Vamos plantar trigo. Seleciona trigo aí, Fabinho. Dá pra selecionar. Ih, não tem. Não tem aí, né, João? Colocou na... Coloca a cevada, então, Fabinho, vai. Foi aí, ô. Foi. Você vai bater na cerca aí, homem. E eu? É, você tá vindo com o rumo na cerca aí. Por que que tu foi lá no meio da plantação? É porque eu tava lá no fainho pra ver se ele ia bater na cerca. Você falou do Fabinho, mas você foi pior que ele. Tá vindo certinho. E esse campo de erva danadinha do vizinho aqui é o maior campo do jogo? Ó, tá bom, né, pegar essa erva danadinha aí, dá pro Rodolfo, né? Pra ele comer. Mas, mano, galera, alguém entendeu o que o Renan falou ali? Fez ali? Não entendi. Não. Porque o Fabinho tava indo certinho. E o Renan tava indo no meio do campo do vizinho. Mentira. Porque ele tava cada vez indo pro rumo na cerca. Poxa. E eu tenho prova disso que eu tava ali. Vai tá bom, Fabinho. Fabinho. Você selecionou a aveia, então, pra não plantar? Aveia? Tem aveia aqui, será? Tem girassol, soja... Ah, parei. Eu parei de sacanagem. Parei de sacanagem. É pra não vir. Não tem aveia. Eu não tenho, galera. Eu vou plantar... Eu sei que em um campinho eu vou plantar o soja, porque o soja vai dar um dinheiro massa. Soja paga bem. De leite. Soja dá? Soja dá dinheiro. Eu vou plantar o soja aqui, então. Ei, Stary. Essa vincitura aqui já foi mais pego pensando no milho e no soja, mano. Entendeu, mano. Top aí. E o sistema pula a preda também, ó. Lá pula as pedras. Se der, né? Dá um empurrão no Fabinho, rapaziada. Ó, acelera o voltrão e só vai, ó. Carregada, hein? Ó. Carregada. Ó, pra empurrar o fãinho, ó. O meu pega só 31km por hora, mano. Aí já é a busca. Ele tá buzando, rapaz. Sabe que ele tá de BH ali, mais forte do que nós aqui? Aí já é... É um menino nas caras erguidas, né? Cuidado, Stary. O México vai ao médico. E olha que fertilizante é cara, hein? É pesado, hein? Ah, mas não morro que eu vou ficar. Não morro que eu vou ficar. O mais engraçado é um buzinando pro outro, né, mano? Não. Fabinho. E eu, cara, quando eu era mais novo um pouquinho, os amigos no de moda ficavam todos buzinando igual retardado pros outros, tá ligado? Tanto que a gente tomou apelido de buzininha. Vai fazer aí os pipipi e o outro pipi. Não. Ai, Deus. É assim, rapaziada, ó. Ô, Fainho, você quer passar o vometão, Fainho? Quero. Aqui é 4x4, você tem que respeitar a história dele. Poxa, 80x30 também é. Ah, mas aqui é mais bruto, né? É mais raizão, né? Não, 80x30 também é raiz, mano. Tá tirando. Olha lá, ele não consegue passar o vometão. É complicado. Ah, pai, não consegue mesmo? Tem o tamanho da poupança dessa na minha frente? Fala por aí, Fainho. Ah, uai. Eu acerco aqui do lado. Eu tenho que concordar, viu? Porque a planta dele é bem grande. Renan, Renan, sorte que eu fui pro lado, cara. Olha a circa que tem aqui, mano. É, vai, fica aí. Ó, lembrando... Será que vai passar aqui? Lembrando que o trator do Fabinho também tem que carregar testes, então, né? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Uai, passa sim. Passa, uai. Passa. Felipe, passa. Oi, eu sou dolinho, seu amiguinho. Aí, mano, o próximo videozão, nós já vai começar o plantio a mil, filho. Parece que vai ser louco. Ó, person, mano. Ó. Eu vou levar esses negócios ali em cima, mas vocês não precisam dar, porque vocês estão carregados, tá ligado? Então, tá valendo. Ela vai começar o quê? Ela vai trabalhar no plantio. É, eu ia falar. Eu ainda não vou plantar, porque eu vou primeiro ver a cultura, mano. O que que eu vou fazer? Se eu vou plantar tipo soja, o que que eu vou fazer, sabe? Ah, mano... É, eu também. Só vou estacionar aqui o vometão aqui com a plantadeira aqui, ó. Rapaziada. Soja e geração eu vou pagar bem, mano. Tem barra de corte, né, pra geração, né, mano? Sim, sim. A galera vai ter que comentar aí embaixo, mano, mas eu acho que é muito possivelmente. Eles vão comentar que a gente vai plantar soja, tá ligado? É. Porque a gente já tem barra de corte pra soja, paga bem, tá ligado? Então... Eita, bexiga. É isso. O fãinho quase kiki que derruba o meu tratório aqui, ó. Quase kiki? Eu falei isso aqui, é kiki. Não, mano. Eu engatei na féria do Renari sem querer, velho. Olha isso, rapaziada. E que não vai isso? Rapaziada, é o seguinte. Deixa o like campanar. Estamos juntos e com Deus. Fui. Galera, lembrando, então, o próximo vídeo a gente vai escolher. Vocês vão ajudar a escolher quem vão plantar. Deixa nos comentários se vocês querem soja, se vocês querem giraçóis, se vocês querem... Enfim, comenta aí. Boa, tá na fé. Opa, saímos. Galera, valeu. Quem assistiu até o final, solta o like, se inscreva no canal. Até uma próxima. Lembrando, o playlist do Recanto Mineiro tá aí no canal pra quem queria conferir desde o começo. Valeu, tchau, tchau. Falou, fui. É, pessoal, deu uma pequena afundadinha aqui, ó. O mais importante é o que importa. Fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Tchau, tchau. Obrigado.